E quanto deve treinar um adulto amador, uma pessoa que começou a jogar tênis já depois de adulta, com seus 20, 30, até 40 anos de idade? É importante que essa pessoa comece de uma maneira progressiva. Então, talvez ali eu indicaria ela começar com uma aula de uma vez por semana, com um professor, e talvez praticar mais uma hora em algum outro dia com algum amigo dele, ou alguém que está começando, ou um parceiro de treino dele. Então, começar ali entre uma e duas horas por semana, talvez por algumas semanas, né? 4, 5, 6 semanas. E depois disso, talvez aumentar um pouquinho, né? Ou, se for possível, fazer duas aulas por semana e jogar mais uma, ou fazer uma aula por semana e jogar duas vezes. Mas, porque é o ideal que o adulto amador, ele consiga ali praticar pelo menos três vezes por semana. Ele não pode já, no começo, querer sair praticando três vezes por semana. Às vezes ele pode até criar algumas lesões, né? Até se machucar um pouquinho. Mas ele já pode, progressivamente, ele vai aumentando isso. Ele nunca vai treinar o que um atleta profissional, ou um atleta infanto-juvenil, que quer chegar no alto rendimento, treina. Ele nunca vai treinar todos os dias, né? Porque ele não se prepara pra isso. O corpo dele não está preparado pra isso. Então, ele tem que treinar de uma maneira progressiva. A meu modo de ver, essa maneira progressiva é começar ali com uma, duas horas por semana, e chegando ali a cinco, seis horas por semana, no máximo. Não muito mais do que isso. Se ele começar a passar disso, ele vai começar, aumenta muito a chance dele começar a sentir dores. Então, alguma tendinite, cotovelo, famoso tênis elbow, né? Uma tendinite no punho, uma dorzinha no joelho, uma dorzinha nas costas. Então, ele vai acabar se lesionando e não vai curtir tanto o tênis. E não é o que a gente quer. A gente quer que o tênis seja uma coisa prazerosa. A pessoa venha, se divirta, né? E não fique com dores depois. Não fique lembrando das dores durante o dia todo. Então, como regra geral, de uma forma progressiva. O adulto amador, ele começa ali uma hora de aula por semana, pratica mais uma vez. Daqui a pouco, ele aumenta pra duas horas por semana de aula, pratica mais uma vez. Até chegar ali a três, a quatro vezes por semana, no máximo. Eu acho que é o ideal.